E aí, pessoal? Nesse vídeo, a gente vai responder aqui dois exemplos onde a gente vai ter que encontrar a derivada, só que pela regra do quociente, pois a gente vai ter o quociente, ou a divisão de duas funções. Então, a gente vai responder esse primeiro exemplo aqui e vamos responder também, encontrar a derivada da função tangente de x, que também vai ser preciso aplicar a regra do quociente. Então, vamos lá. Vamos encontrar a derivada da função y, que é a divisão ou o quociente de duas funções. Então, só lembrando aqui, para encontrar a derivada do quociente de duas funções, então, f de x dividido por g de x, para encontrar a derivada dessas funções aqui, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que multiplicar, no caso aqui, vai ser o produto da derivada da primeira função. A primeira função seria a função que está no numerador aqui, ok? Multiplicado pela derivada da função que está no denominador, menos a primeira função, que é a de cima, multiplicado pela derivada da função que está no denominador. Isso aqui tudo dividido pela função que está no denominador, pelo ao quadrado, a função que está no denominador elevado ao quadrado, ok? Então, aplicando isso aqui nessa função aqui, vamos ter o seguinte, que a derivada de y vai ser igual à derivada da função que está no numerador, então, vamos ter aqui 2x, a derivada de x ao quadrado é 2x, multiplicado pela função que está embaixo, no caso aqui, e na x, menos a função que está em cima, que seria x ao quadrado, multiplicado pela derivada da função que está embaixo. A derivada de e na x é o próprio e na x. Isso tudo dividido por a função que está no denominador ao quadrado, então, seria aqui e na x elevado ao quadrado, beleza? Então, resolvendo isso aqui, poderíamos colocar em evidência o e na x, vai ficar melhor só o e na x. Então, o e na x, em evidência aqui, teríamos 2x menos x ao quadrado. Isso aqui dividido por e elevado a 2x. Só que vocês percebam aqui que a gente tem a divisão de mesma base aqui. Então, a gente poderia... A divisão de dois números com a mesma base, de potência de mesma base. Então, a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes x menos 2x é menos x. Isso aqui multiplicado por 2x menos x ao quadrado. Está ok? Então, aqui foi o primeiro exemplo. Vocês poderiam aqui também transformar isso aqui pela regra do produto, né? A gente poderia subir esse denominador aqui. Então, ficaria x ao quadrado multiplicado por e na menos x. Essas duas funções aqui são iguais. Está ok? Então, por aqui, por esse caminho aqui, a gente poderia aplicar também a regra do produto. Está ok? Mas aplicamos a regra do quociente, que é para a gente ficar sempre praticando e lembrarmos dessa fórmula aqui. Está ok, pessoal? Então, vamos fazer o segundo exemplo. Vamos encontrar a derivada da função tangente. E a gente sabe, e por que você deve estar perguntando, como é que a gente vai usar a regra do quociente em uma função simples assim? Mas você sabe que existe uma relação da tangente com o seno e o cosseno. E a tangente nada mais é que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Está ok? Então, se a gente tem uma divisão, vamos encontrar a sua derivada. Vamos encontrar a derivada da função y. Vou mudar a cor aqui para a gente calcular aqui. Então, a derivada da função y nada mais é que a derivada da função que está acima do numerador. Então, a derivada de seno a gente sabe que é cosseno. Então, vou colocar aqui primeiro a derivada do seno multiplicado pelo cosseno menos a derivada do cosseno multiplicado pela derivada do seno. Aliás, pelo seno, certo? Isso tudo dividido por cosseno de x². Está ok, pessoal? Então, respondendo isso aqui, vamos ter a derivada do seno. A gente sabe que a derivada do seno seria o próprio cosseno. Então, teríamos aqui cosseno, vamos calcular aqui, cosseno de x. Vai ficar meio apertado aqui, então vamos calcular aqui embaixo. Então, a derivada de y vai ser, a derivada de seno é cosseno multiplicado por cosseno de x menos a derivada do cosseno, a gente sabe que é menos seno. Então, vamos ter aqui menos seno de x multiplicado por seno de x. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. O cosseno é cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x² é cosseno ao quadrado de x. Também pode ser colocado dessa maneira aqui. Só não pode colocar cosseno de x², pois é o cosseno de um número elevado ao quadrado. Então, é o cosseno ao quadrado de x. Está ok, pessoal? Então, isso aqui seria igual a cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. Menos com menos aqui seria mais. Seno de x multiplicado por seno de x seria seno ao quadrado de x. Isso aqui dividido por cosseno ao quadrado de x. E a gente sabe, uma relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então, teríamos 1 por cosseno ao quadrado de x. Mas a gente sabe também que, e não é fácil de visualizar aqui, que 1 por cosseno ao quadrado de x nada mais é que 1 sobre cosseno de x multiplicado por 1 sobre cosseno de x. E a relação inversa do cosseno de x nada mais é que a secante de x. Então, vamos ter aqui secante de x multiplicado por secante de x. É secante ao quadrado de x. Olha só, então a gente nem precisou usar a tabela para saber a derivada da tangente. A gente calculou a derivada da tangente. Então, a derivada da tangente, a derivada de y aqui, seria secante ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Então, encontramos aqui a derivada da tangente. Então, espero que vocês tenham compreendido. E espero também vocês na próxima aula. Curta o nosso canal, entre no nosso site e curta a nossa página também. Beleza? Pois algum amigo seu pode estar precisando. Valeu! Um abraço! Um abraço!